Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E hoje na nossa sala de entrevistas, Renato Lopes recebe uma divulgada para esclarecer dúvidas à comunidade sobre aposentadoria. É isso aí, a nossa sala de entrevistas de hoje fala de um assunto que todos nós esperamos chegar nesse momento. A aposentadoria. Mas quais os principais caminhos? Como se aposentar? Quais os tipos de aposentadoria? É sobre esse assunto que nós vamos tratar e quem vai nos ajudar nessa reflexão é a advogada Rafaela Reachida de Araújo, que está aqui na sala de entrevistas da TV Minas Brasil. Rafaela, seja bem-vinda à sala de entrevistas da TV Minas Brasil. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Rafaela, é um assunto importante, né, que às vezes as pessoas também passam despercebidas. E chega num momento, né, aquele momento que já começa a se preocupar com a aposentadoria. Como vou fazer para me aposentar? Às vezes já perder um certo tempo também, né? Para início de conversa, Rafaela, quais os tipos de aposentadoria? Certo, existem muitos tipos de aposentadoria. Certo, quais os principais? Vamos falar dos principais, que são a aposentadoria agora por contribuição, que é a famosa 85-95. Nós temos a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Aposentadoria especial, pensão por morte, auxílio-reclusão, maternidade, entre outros. Então não é só pela idade, né, Rafaela, é pelo que você já explicou. E o da idade também. E o da idade também, né? Então, assim, vários tipos de aposentadoria. Então a pessoa pode ser jovem e às vezes já é aposentada. Agora, quais os caminhos, Rafaela, né? Nós temos que trilhar os caminhos para a aposentadoria. Você falou aí de vários tipos de aposentadoria, né? Nos principais caminhos para essa aposentadoria. Então, para se aposentar por idade, é necessário o requisito idade, né? Certo. No caso da aposentadoria especial, ela... Que hoje a idade está... Qual que é a faixa etária? Para a mulher 60 e homem 65 anos, mais ou menos. Porque vai variar o quanto de contribuição que a pessoa teve. Certo. Aí nós somaremos o tempo de contribuição com a idade. Para a mulher tem que atingir 85 pontos e o homem 95 pontos. É toda uma matemática, né? Toda uma matemática, mas é uma matemática simples. E você estava dando sequência na aposentadoria especial, Rafaela. Certo. A aposentadoria especial, nós temos a aposentadoria especial rural. Que a mulher se aposenta com 55, homem com 60 anos. E tem que ter uma comprovação da atividade rural de 15 anos. Essa comprovação, ela não precisa ser de carteira assinada. Certo. Pode ser por outras formas, por testemunho, em qualquer outro documento. Existem também as aposentadorias especiais, que são no caso os trabalhadores. Que geralmente são os que têm insalubridade, periculosidade. Certo. Aí só que vai depender de cada categoria de serviço. Para fazer a variável tempo e idade para a aposentadoria de cada um. Inclusive, essa faixa que você disse aí, essa especificação que você disse, são aqueles trabalhadores que, além disso, recebem remuneração especial, né? Pela assalubridade, periculosidade, né? Enfim. E tem também uma certa vantagem na hora de se aposentar. Tem sim, tem sim. Como esses especiais são expostos, eles têm o direito de aposentar um pouco antes do que as outras pessoas com os outros tipos de aposentadoria. Seria o seguinte, vamos supor, um trabalhador que trabalha numa mina, por exemplo, né? Justamente. São os mineiros, os caldeireiros, pessoal que mexe com fogo, que mexe com várias coisas inflamáveis, coisas perigosas e insalubres, na verdade. Rafaela, não só no meio rural, mas principalmente no campo, que às vezes as pessoas ali não usam muito o equipamento, o equipamento necessário, vão fazer o serviço ali. Às vezes, de qualquer jeito, querem fazer com pressa e, de repente, para um acidente, aposentadoria por invalidez, né? É um fato também comum que acontece, principalmente em nossa região. Sim, a nossa região é uma região bastante rural, né? Temos bastante trabalhadores rurais e, com isso, qualquer atividade é passível de riscos, né? E a atividade rural, ela é uma atividade pesada e sol a sol. Então, tem bastante gente procurando aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez é aquela que a gente tem um laudo médico informando a incapacidade total e permanente da pessoa. Certo. E já o auxílio é uma incapacidade, de repente, parcial ou até mesmo total, mas que vai durar por um período pequeno de tempo, que a pessoa vai só se restabelecer e depois ela consegue voltar a trabalhar. E não é fácil se aposentar, né, Rafael? A gente costuma ver aí, é comum as pessoas, estou lutando há anos para conseguir a aposentadoria e não consigo. E, às vezes, a pessoa já tem realmente o direito, né, está enquadrado naquela faixa ali de direito e não consegue se aposentar. É para isso que existe profissional, né? Justamente. As pessoas ficam um pouco receosas porque elas dão entrada no INSS, tentam se aposentar ou receber algum tipo de auxílio. A maioria das vezes eles têm esses pedidos negados e já abandonam, deixam para lá, acham que aquilo já é a última palavra e, na verdade, não é. Depois de mesmo negado no INSS, ainda existe a possibilidade de se entrar com o processo judicial. E, a partir dali, passar, se for um auxílio doença ou uma invalidez ou até um auxílio acidente, passar por uma nova perícia, porém, essa é uma perícia judicial, uma perícia feita pela justiça e, de repente, precisando até de uma audiência, no caso do rural, com uma, rolando testemunhas, para poder comprovar aquele tempo de atividade. Rafaela, justamente o que você disse aí, né, às vezes as pessoas têm direito de se aposentar, tentam se aposentar, mas esbarram no primeiro obstáculo que encontram. Isso acontece muito mesmo. E não precisam deixar de mão, deixar de se aposentar, porque é direito. A pessoa, às vezes, trabalhou uma vida inteira, de sol a sol, trabalhou muito e o que ela quer, no fim da vida, poder se aposentar, poder ter o descanso merecido. Esse descanso que é um direito básico de todo cidadão brasileiro, né, garantido pela Constituição. Agora, outro fato interessante é a questão de quanto eu vou receber, né, o salário, aquele direito que você tem ali de receber no final do mês, isso depende também da forma que você vai se aposentar, do que você contribuiu, de vários fatores, né? Isso, depende de vários fatores, sim. Se, no caso, for uma aposentadoria sem contribuição, no caso, a aposentadoria rural ou um benefício assistencial é garantido o direito de um salário mínimo. Certo. No caso do rural, é o salário mínimo mais o 13º salário e já o benefício assistencial ou LOAS, como ele é conhecido, ele garante a aposentadoria de um salário. Já as outras aposentadorias, por idade, por contribuição, vão depender do valor que a pessoa contribuía. Correto. Inclusive, auxílio, doença, invalidez, tudo são feitos cálculos que, nesse cálculo que o INSS vai fazer pra gente, pra poder dar o valor que a pessoa vai receber. Quanto mais cedo contribuir, menos tempo tem pra se aposentar, né? Justamente, porque nós vamos cair naquela 85, 95. Certo. Se eu tenho um tempo maior de contribuição, eu vou me aposentar antes, porque eu tenho que somar a idade com o tempo de contribuição. Somando a idade e dando os pontos suficientes, a pessoa já se aposenta. O que acontecia antes? Se você era uma pessoa mais nova e já tinha contribuição, o fator idade influenciava muito pro valor ser menor na aposentadoria. Hoje não, você alcançando esses pontos, né? Você consegue se aposentar. As formas de contribuir. Às vezes a pessoa ali não tem a carteira assinada, né? Ou seja, ou demora a assinar, não tem a carteira assinada. Bom, uma dona de casa, por exemplo, né? Não tem a carteira assinada. Ela pode contribuir também, né, Rafael? Pode e deve contribuir. Todos temos que contribuir até pra poder termos, posteriormente, né, o direito a se aposentar. Porque a pessoa acha que, ai, completei 60 anos, eu tenho 70 anos, vou me aposentar. Mas eu nunca contribuí, trabalhei a vida inteira e não é rural, não é nada. Dá pra aposentar? De repente até dá. Só que é mais difícil. Então, o bom é começar a contribuir. No caso dos rurais, que não eram necessários antigamente pela lei, não era obrigatório ter a contribuição. Por isso que a gente consegue aposentar o pessoal da zona rural sem essa contribuição. Porque a gente consegue comprovar a atividade rural braçal de outras formas. Rafaela, nós estamos falando dos benefícios da aposentadoria. Mas existe também a desaposentação, né? Ou seja, aquela pessoa que aposentou, mas não quer parar de trabalhar, continua trabalhando. Sim, existe a desaposentação. É um instituto até novo, assim, propriamente dito no direito. Certo. É uma coisa que as pessoas não conhecem direito. E existem bastante casos. É o caso, por exemplo, da pessoa que aposentou, continuou trabalhando, recebendo normal, aposentadoria, recebendo o seu salário e continuaram contribuindo. Essas pessoas, elas têm direito, na maioria dos casos, com a desaposentação. Porque com ela, você vai poder somar o tempo que você trabalhou aposentado e contribuiu. Assim, pode ser que aumente um pouco o seu benefício, né? Certo. A sua aposentadoria. Vai depender do cálculo, vai depender também se não era já o teto da contribuição que a pessoa recebia. E aí, conseguir sim desaposentar e fazer com que... É como se fosse uma revisional, que o benefício aumente um pouquinho. É isso aí, no caso também a pessoa vai, né? O certo é aposentar, descansar, curtir a vida, porque a vida realmente é curta. Rafaela, eu agradeço pelas orientações, pelas informações. Com certeza, são orientações úteis, né? E nós vamos colocar também o telefone da TV Minas Brasil à disposição do telespectador. Que, às vezes, alguma dúvida, né? Que tenha ficado ao telespectador, você pode ligar no telefone 367-131-25. Nós vamos anotar direitinho, nós vamos repassar a Rafaela. E quem sabe, caso necessário for, em outra oportunidade, faremos novamente o convite a ela para estar aqui respondendo, ou até mesmo poderemos responder via e-mail, Rafaela, né? Ou seja, o nosso objetivo é informar a comunidade, é esclarecer as dúvidas da comunidade. Então, se você está sentado aí, vive uma situação, tem dúvida em algum fator, liga pra gente, 367-131-25. Nós vamos estar encaminhando a Rafaela, ou até mesmo pode visitar o escritório da Rafaela, né, Rafaela? Pode sim. E você estará à disposição para receber toda a comunidade paracatuense. Pra isso, o pessoal precisa de um endereço. Certo, lá no Shopping Paracatu, o primeiro andar. Estaremos lá à disposição para poder tirar qualquer dúvida e esclarecimento para vocês. Fena, muito obrigada. A TV Minas Brasil agradece, né, a sua gentileza por estar aqui em nossa sala de entrevistas e precisando, nós estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço o convite, obrigado por tudo e estou à disposição de vocês. É isso aí, o objetivo da sala de entrevistas é sempre esclarecer dúvidas e levar informações à comunidade. Por hoje, nós encerramos por aqui e estaremos combinando com você uma próxima oportunidade, com um próximo assunto, para que você possa, aqui sim, na TV Minas Brasil, ficar muito bem informado. Vai, tchau!